Abertura Bem-vindo, eu sou Silvio Luiz e junto comigo para a transmissão desta partida, um dos maiores comentaristas deste partido, Paulo Bete. Olá mestre Silvio, eu realmente espero que esta seja uma grande partida e que todo mundo saia feliz do estado. A temporada deste ano começa com total empolgação. Dois grandes rivais que estão frente a frente novamente meus amigos, como nos velhos tempos. Como de costume, podemos esperar muita emoção. Muita torcida de ambos os times para um grande jogo que vai concentrar uma expectativa enorme. Começa o jogo. Mascherano Ia Belíssimo o borde Masana de Arrado Mascherano Piquet Daniel Alves Volta a bola com segurança Ele Minha nossa senhora, essa era para fazer o gol Mascherano Mascherano Benzema Benzema Fabi Alonso Benzema Di Maria Isso beleza, abriu o jogo Benzema Melô Melô No meio da rua Subir 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 Lidro Márcio Márcio Coentrão Olha a chegada, é perigosa, dá a entrada dentro da cozinha, manda o charuto daí, malandro! Afasta o goleiro, afasta o goleiro e põe para esse canteio! Medeu, mandei a galera lá! Torbito Subir Abraão Alvo Gol O treinador tem que chamar a atenção do time, mas depois de um gol contra a regressa, a mulher não se tornou nada Tem que dar um jeito Deu um chutão pra frente Chegamos aos 15 minutos do primeiro tempo Sabe o que você fez? Desperdiçou o ataque De Maria Na sana de Arran Bem, bem-vindo, chegou, entrou na cozinha Agora é só mandar a sola Cristiano Ronaldo Mandou ali na marca do pênalti Subindo, mas acertou Cabrinho Pelo currículo dele Era pra ter feito muito mais do que ele fez hoje Mascherano Aí a defesa ganha Aí ganha Escapou da força e pegou o martelo Tá armada a confusão Olha lá Benzema Mascherino Beleza Vai, 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 vai E daí é meio gol Ih, tomaram a carteira dele Maravilha, maravilha Que roubada de bola Soca pra trás do fim Pelo amor Pelo amor Que roubada de bola Que roubada de bola Do caixa pré Benzema Na sana de Arran Agora dentro da cozinha Nossa, dá mais um gol pra acertar na bandeirinha É dele, hein Nessa ele acreditou Você pode esperar melhores coisas dele hoje Você pode esperar melhores coisas dele hoje Desfabrigas Toma, mas não faz falta Isso Olha onde é que ele tá É onde é que ele tá Aí é perigo Pode até fazer Essa foi Lá no É É o máximo que ele conseguiria fazer Olha o esforço De Maria Benzema Tá chegando, tá chegando Olha a chance Pode fazer Manda o sapato Sai pela esquerda Arran O arco a liberdade Benzema Daniel Alves Com essa categoria De poder ser até centroavante Nossa Que bola roubada Era perigosa Era perigosa a criança Agora que você tá com ela Pensa o que você vai fazer, hein Faltando cinco minutos Para o intervalo É de apenas um gol A diferença entre as duas equipes Olha, ele veio lá de trás E tomou a criança aqui no meio Ah, muito forte Não vai dar pra pegar, não É agora Fica com ela aí na frente Tem gente na tua frente aí Bata pra lá Bata Olha a direita Levanta a cabeça Doce esquerdo também pode Pelo menos mais dois minutos de partida Não é fácil jogar assim Com essa qualidade Difícil é manter esse pique Pro segundo tempo 1 a 0 E nada decidido Estamos na segunda fase O que que acontece Estamos, meus amigos, no segundo tempo Serão 45 minutos que vão demorar a passar Claro Fora a equipe que está na frente É a equipe que está na frente A equipe que está na frente A equipe que está na frente Todo mundo esperando o levantamento aqui para o meio. Olha só que bela escapada no contra-ataque. Vai, 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 vai que pode. Essa é a chance. Foi, 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 foi. Agora eles estão todos pontos à frente. Ele pegou a bola e não largou mais. Fez tudo sozinho em 15 pontos. Esse gol parece que não está nada alegre, nada presente de uma maneira que está bem. Abidal. O passe parou na marcação, né? O pessoal do banco, todo mundo se esticando aí. O homem vai mexer no time. Foi, 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 foi ele. Tem que botar o crédito lá nas letrinhas para quem fez o gol e para quem passou a bola do gol. E golaço, e jogando. E eu, foi, 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 foi. Desculpa, amiga. Agora que você está aqui no Hora, procure alguém ou na esquerda ou na direita. Beto, Albeloa, Di Maria, Aziz, Metsut Ozzy, vai, tem mudança no time, olha a rapaziada toda aí no aquecimento, Olha o ladrão, olha o ladrão, olha o ladrão, Albeloa, Metsut Ozzy, na cara do gol, Metsut Ozzy, Olha o Mouto, todo tão fácil, se tiver mais tempo, vai destacar mais ainda, Tem outro quase sempre a cara de muita qualidade, olha só a categoria dele, acordo com o que ele colocou essa bola, E o bonitão da Chigurhia! Benzema! E agora! E agora! O cara da cara que só tem um time em campo, hein? 5 anos de idade, 15 anos, volta atrás do ano! O que é isso? 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 E ele vai! Testemunha! Descabe, Ilias! Ferdiu, Ramos! Fábio Coentrão! Bonita invertida! Bem jogada! Não vai perder essa chance, cruza meu filho, cruza Foi, 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 foi dele Esse gol aí comprova na realidade a alta diferença que existe entre as coisas aqui E ó, ele tem a fita de todo mundo Quase 30 minutos, segundo tempo Javi Alonso Entregou, olha, como é que ele? Ele tem as barbas do profeta, olha que chingada de bola pro outro lado, mano Valeu a pena arriscar dali mesmo Benzema Cristiano Ronaldo Ela vai entrar em jogo de novo com o arremesso lateral Não vai entrar em jogo com o arremesso lateral Tem a fita de walk, olha que chingada de bola pro outro lado, mano Fortaleza Tchau. Estas duas modificações vão mexer muito na equipe. Antes de chamar o treinador de burro, precisa saber se, de repente, o jogador não está lesionado, não está machucado, né? Talvez seja isso que tenha acontecido. Sergio Ramos. Xabi Alonso. Xabi Alonso. Tava cara que só tem um time em campo, hein? Sem dó nem piedade, enfiando um pouco atrás do outro. Ninguém percebeu. Xabi Alonso. Xabi Alonso. Albeloa de Maria. Cristiano Ronaldo. Saiu aqui pelo meio-fim. Xabi Alonso. Xabi Alonso. Xabi Alonso. Xabi Alonso. Xabi Alonso. Tranquilo. Isso. Ele vai tocando a bola, voltando. Beleza. Benzema. Fizou. É sempre importante a gente começar vencendo. a estreia dos sonhos. Que início do campeonato. Que goleada. E com isso... E com isso... E com isso... a partida rolou o melão. Arbeloa. Troca de passes precisos entre eles, hein? Estão vendo? Xabi Alonso. Cristiano Ronaldo. Ô, malandro. Que passezinho sem vergonha, hein? Dando um charuto daí, professor. Minha Nossa Senhora salvou a pátria! Pepe. Arbeloa. De Maria. La Sana de Arran. Xabi Alonso. Tá lá no meio do pagode agora! Subiu o pano! Agora que você está com ela Pensa o que você vai fazer Xabi Alonso Fábio Coentrão Arbeloa Nunes Pina Segura, segura ela Ele está na tua frente aí Filhas barbas do profeta Ele preparava a sapatada Antônio Lopes Nunes Pina Caça de Sus A intenção era pegar a bola Mas pegou o jogador Emílio Inçue Naifara, bola na hora, cara Di Maria Nossa mãe Tudo errado nesse passe Lassana de Arran Esperta, 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 esperta Daí Isso é jeito de cruzar Calma, bola Olha só Era um passe açucarado Xabi Alonso Mensute Ozil Está lá no meio do pagode agora Minha Nossa Senhora Quase que ela bate na trave esquerda Que dia dele hoje, hein Que finalização Que jogada Olha aí Olha aí Onde é que ele foi Afanar essa bola Mandou um sapato nela A tentativa foi boa Mas soltou um pouquinho de direção Do lado direito, não? Ele mais se livrou da bola Do que chutou Ficou muito longe, né? Nunes Pedro Bigas Emílio Inçoe Fina Nossa Que bola roubada Era perigosa, criança Isso Beleza Abriu o jogo Ué Não vai aparecer ninguém Para receber essa bola Desviou Do zagueiro Lá no meio da confusão Vai voltar A molhada Essa passou perto A jogada toda foi muito bonita Mas não deu certo Benzema Na zona de arra Esse Dançamento É Foi, 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 foi dele Olha aí Ele estava claramente Sendo pressionado Mas manteve a tranquilidade Em campo E ela foi aonde? Onde? Onde? Onde balançar o capim Lá no fundo do gol Esses caras Por favor E ela foi, 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 foi dele Nem se passaram Cinco minutos E olha o gol Daí de novo Perder as contas De quantos gols A gente vai ver Se essa defesa Continuar desse jeito Quem falou que o raio? Ina. Emílio Insue. Di Maria. Di Maria. Teremos mais dois minutos de jogo. Fábio Coentrão. Cristiano Ronaldo. Andou o sapato nela. Pepe. Xabi Alonso. Pepe. Vai. Procura espaço e depois cruza. Olha onde é que ele está. É onde é que ele está. Aí é perigo. Pode até fazer. Olho no Lens. E por aqui, vossa senhoria, põe fim na primeira parte do espetáculo. É só manter o pique para manter o placar. É só estar atento, porque a vantagem é muito boa. Vitória tranquilíssima no primeiro tempo. 2 a 0. A bola está rolando para o segundo tempo e o técnico evidentemente espera que as coisas continuem no mesmo ritmo. vai. 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 marcada foi perfeita. O time amplia a vantagem, aumenta a vantagem para 1, 2, 3, está com o cara de quem quer golear. Pouco sabe encabeçar. Pina. A intenção era pegar a bola, mas de verdade pegou o jogador. E Bacubufo no cateiro é fofo. Arismendi. Ele as barbas do profeta e preparava a sapatada. A um albiol. A chance é boa, é só levantar, ali no meio tem dois esperando. Olha só que boa oportunidade, é só pensar um pouquinho e pode acontecer um contra-ataque. Por que esse passe comprido que ele fez? O pessoal do banco, todo mundo se esticando aí, o homem vai mexer no time. Aê, bonitão, Nakatiguri. Tá chegando, tá chegando, olha só. É, foi, 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 foi ele. Esse gol aí comprova na realidade a alta diferença que existe entre as duas aqui. E, ó, se ele não aplica, não tem não, hein? Tem que botar o crédito aí nas letrinhas. Pra quem fez o gol e pra quem... Vai ter mudança no time. Olha a rapaziada toda aí no aquecimento. Agora que você tá com ela, procura alguém, ou na esquerda ou na direita. Que grande oportunidade dentro da área. Vai ter mudança no ato de rato, não tem que ato de rato, não tem que ato de rato. E... Foi, ele. E na... Olha, ele veio lá de trás E tomou a criança aqui no meio Foi, 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 foi dele A jogada foi perfeita Olha, eu nunca vi um jogo tão fácil Se der mais tempo, vai destacar mais ainda Pina Quase 30 minutos do segundo tempo Agora só falta o goleiro, vai, 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 vai É, foi dele Vê que foi Pina Alejandro Pina Caça de sus Tá lá no meio do pagode agora Não deu nem pra espantar o goleiro Respontando o goleiro Tchau, tchau. O chute foi ótimo, só faltou um pequeno detalhe e a bola entrou. Lá no meio da confusão, pegou e passou na bola, por isso ela subiu demais. Tem de ter sorte na vida, dessa vez teve azar, foi uma bela finalização. E presente de Maria, Lassana de Arrã. Essa daí foi alta demais, hein? Partida dele hoje, hein? Belíssima finalização. Raul Albiol, Benzema. Com essa categoria ele pode descer até centroavante. Afasta a zaga. Agora ele tá com ela. Jogada pode sair perfeito. Rapidez do goleiro, tira de soco e põe pra escanteio. Desculpa, esse cara louquinho com esse passe errado. Por aí não. Por aí não vai dar, não. Não é por aí que você vai conseguir, não. Chutou de pé direito. A pita ao árbitro é o fim do jogo. A equipe sai de campo com três pontos. E foi, claro, uma atuação impecável. Essas duas vitórias acabam embalando o time. Esse é o jogo. E...